Na verdade foi uma conversa minha e da Paula Castilhos, a Paula é integrante da Associação Amigos da Casa da Cultura e é a coordenadora do CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial do município e ela está sempre preocupada com essa questão da saúde mental e o isolamento social, ele traz uma série de fatores negativos para a nossa condição mental. Então daí a gente começou a pensar o que poderia fazer, o que não poderia fazer e etc. Daí a gente começou, falamos sobre lãs e linhas e etc e achamos que dava para fazer essa campanha, Tecendo Esperança e concomitante a isso, a gente já pensou que a gente tem um acervo grande de livros da Associação Amigos da Casa da Cultura, então vamos fazer uma sacolinha com livro também. Que maravilha! E já conversando com a Neiva da APECAM também, é Neiva, né? Isso, Neiva Godinho. Neiva Godinho, isso. Com a Neiva também a gente definiu que se as pessoas optarem por não doar agulhas, linhas, lãs e etc. para a campanha Tecendo Esperança, quiserem fazer doação de alimentos, a gente quer que encaminhe para a APECAM.